História é uma das disciplinas mais importantes do currículo escolar. Mas eu confesso que muitos alunos têm um pouco de dificuldade, porque nós temos múltiplas inteligências. E essas múltiplas inteligências, às vezes, você aflora mais para a área de exatas ou para a área de linguagens. Mas existem formas de facilitar um pouco essa aprendizagem da disciplina de história. E é aí que entra o cinema, os filmes. Assistir a filmes é uma ótima maneira de complementar o aprendizado de história, que acaba promovendo um processo mais interessante e envolvente. Ao assistir a filmes, você pode aprender sobre eventos históricos importantes, como guerras, revoluções e movimentos sociais, enquanto se diverte. Além de fornecer uma forma mais envolvente e visual de aprender sobre eventos históricos, os filmes também podem ajudar os alunos a se conectarem emocionalmente com a história e a compreenderem melhor com as suas complexidades. No entanto, é importante lembrar que os filmes são uma representação ficcional da realidade e, portanto, devem ser usados com cautela e sempre em conjunto com outras fontes de informação confiáveis. Também é importante que os professores escolham filmes apropriados para a idade e nível de maturidade dos seus alunos. No geral, acredito que os filmes podem, sim, ser uma ferramenta valiosa para complementar a sala de aula e ajudar os alunos a se interessarem mais pela disciplina. Vamos ver, então, alguns filmes que podem ajudar a auxiliar nesse processo de aprendizagem de história. O primeiro que vou apresentar é o Resgate do Soldado Ryan, de 1998. Esse filme retrata a invasão da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial e pode ser utilizado para abordar a história da guerra e suas consequências, assim como o valor comparativo entre o sacrifício de outras vidas para salvar apenas uma. Podemos discutir o impacto da guerra na vida das pessoas. Outro filme interessante é O Pianista, de 2002. O filme retrata a história de um músico judeu que sobrevive ao Holocausto. Ele pode ser usado para discutir o Holocausto e suas consequências para os grupos perseguidos por esse regime totalitário. Eu sugiro que faça-se um debate sobre as ações individuais durante o período da guerra. Outro filme para debater as ações individuais e suas consequências históricas é a lista de Schindler. O filme conta a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou mais de mil judeus durante o Holocausto. Ele pode ser usado para discutir o poder, a capacidade da iniciativa individual como forma de interferência na história. Ainda sobre o período da guerra, mas, obviamente, sobre o nazismo, um filme interessante é A Queda, As Últimas Horas de Hitler, de 2004. O filme retrata os últimos dias de Hitler e o colapso do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pode ser usado para discutir a história do nazismo e suas consequências. Muito bom para entender como se produz uma verdadeira dissonância cognitiva, um universo paralelo que acaba promovendo uma verdadeira alucinação na cabeça dos nazistas ao perceberem que aquele mundo projetado está inviabilizado pela derrota do nazismo. Para discutir os impactos da modernização japonesa após o ultimato norte-americano, que forçou a abertura japonesa no início da década de 1850, eu sugiro O Último Samurai, de 2003. O filme retrata a resistência dos samurais japoneses contra a modernização do Japão no final do século XIX. Ou seja, ele pode ser usado para discutir as mudanças culturais e políticas que ocorreram naquele país durante a chamada Era Meiji. Em relação ao tráfico negreiro e à diáspora negra para a América, surgiu o filme Amistade, de 1997. O filme conta a história de um grupo de escravos africanos que se rebelaram contra seus captores e são julgados em um tribunal nos Estados Unidos. Ele pode ser usado para discutir a história da escravidão e o movimento abolicionista americano. Ainda sobre a escravidão nos Estados Unidos, outro filme interessante é 12 Anos de Escravidão, de 2013. O filme retrata a história de um homem negro que é sequestrado e vendido como escravo numa outra região dos Estados Unidos, mesmo sendo um homem livre e com família constituída. Já para estudar a antiga Roma, uma opção interessante é o filme Gladiador, de 2000. Após a morte do imperador romano Marcos Aurélios, o general Máximus é forçado a lutar como gladiador para vingar a morte de sua família. O filme retrata a Roma antiga e os conflitos políticos e militares que ocorreram durante o declínio do Império Romano, assim como sobre o regime escravista e a organização do exército romano, que, em alguns momentos, daria mais poder aos generais do que ao próprio imperador. Para retratar a chegada europeia na América, podemos fazer uso de 1492, A Conquista do Paraíso. Esse é um filme de 1992. O filme conta a história da expedição de Cristóvão Colombo à América e os efeitos que teve sobre as populações nativas. A expedição de Colombo abriu a era de colonização europeia das Américas, e nós sabemos que teve consequências profundas tanto para as populações locais, populações nativas, assim como para os europeus. Para estudar a descolonização, uma opção interessante é Gandhi, de 1982. O filme retrata a vida do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, desde seu trabalho na África do Sul até a luta pela independência da Índia. Lembrando que, nesse momento, a Índia era uma colônia britânica, e a luta pela independência liderada por Gandhi foi uma das maiores campanhas não violentas da história, e foi bem-sucedida. Ainda sobre a descolonização, outra opção é O Jardineiro Fiel, de 2005. O filme retrata a investigação de um ativista britânico sobre a morte suspeita de sua esposa em um conflito político no Quênia. Esse contexto aborda a luta de independência do Quênia e os abusos cometidos pelo regime colonial britânico. Ainda para abordar a questão racial nos Estados Unidos, uma boa sugestão é Lincoln. Esse filme é de 2012. Ele retrata o presidente americano, Abraham Lincoln, e sua luta para aprovar a emenda constitucional que acabaria com a escravidão nos Estados Unidos. A luta pela abolição da escravidão foi um dos movimentos mais significativos da história americana e afetou profundamente a cultura e a política do país. Em relação aos movimentos civis antirracistas nos Estados Unidos, eu sugiro Selma, de 2014. O filme retrata a campanha liderada pelo Dr. Martin Luther King Jr. para garantir o direito ao voto dos afro-americanos nos Estados Unidos. A luta pelos direitos civis dos afro-americanos foi um movimento importante nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960 e teve um impacto significativo na política e na cultura do país. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dê um like, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, deixei os links aqui na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!